Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade É tão singular o jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Pra te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu Pra acompanhar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar E as histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar as várias fases e estações Que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei que você vai rir Eu sei que você vai rir Da minha cara Eu já conheço o teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não me engane nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem no que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Nem na culpa no ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já aprendo Cada vez que eu já aprendo Cada vez que eu já aprendo Para o céu Cada vez que eu já aprendo Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Para não te entender Para não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fugei me atrociam mais Vem! 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 Não é que eu queira reviver Errei o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Aqui é a verdade A sua vida Eu sou eu queira Ouvir dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir Vim te admitir, tentei voltar E pude ver o quanto errei Te amei mais que a mim Mais que a mim Ouvi dizer que você tá bem Que já tem um outro alguém Encontrei moedas pelo chão Mas não vi ninguém pra me abraçar, me dar a mão Eu chorei sem disfarça Quando vi seu carro passar E todo amor que em mim ainda não passou Eu já não sei bem aonde vou Mas agora eu vou Tentei falar, mas você não soube ouvir Tentei falar, mas você não soube ouvir Tentei voltar Que você tá bem Que você tá bem Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Com um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração O deserto Que atravessei Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está No silêncio Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar Te encontrar Enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Como Volta Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho Só não é possível É preciso Amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior Amor maior que eu Amor maior que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, baby, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora, sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Quero um amor maior, um amor maior que eu Então seguirei meu coração até o fim pra saber se é amor Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer pra saber se é amor Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor, se é amor Quero um amor maior, um amor maior que eu Quero um amor maior, um amor maior que eu Maior que eu Maior que eu Amor maior que eu Amor maior que eu Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e deixou era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde na tarde de um domingo azul Amor maior que eu Bel e deixou Bel e deixou Bel e deixou A bela e deixou era a bela e deixou era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela de boa viagem E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas vel e deixou Mas vel e deixou Nós não viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A vel e deixou E a bela 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 e deixou Por isso não vá Não vá Embora Por isso não me deixe Nunca, nunca mais Não vá Não, 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 não. Não, 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 não... Hummm... Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você eu fico Muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Escutando baladas bregas Deixar de te amar não é pra mim Não se deixa de amar assim Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Me pega e leva, porque eu te amo Andei fugindo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto Onde estiver Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua É, eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Agora eu era o herói E meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bandoque E ensaiava o rock para as matinés Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz Pois você foi a princesa Que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião O seu bicho preferido Sim, me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol Já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria Está do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei Eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol Já vem Nunca deixem Nunca deixem que lhe digam Que não vale a pena Acreditar num sonho Que se tem Ou que seus planos Nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém Em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita Sempre alcança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Pra ficar na sua vida Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu almoçar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu alstar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto Pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu almoçar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Ficou pra hoje Eu sei que o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu irrei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será saber Que a minha ilusão Vou dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Pra essa moça Meu parceiro feliz E o destino não quis De ver como raiz De uma flor lilis E foi assim que eu fico E foi assim que eu fico Nosso amor na poeira Poeira Moça uma beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Reserco e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida Reserco e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Amém, meu Deus É o fim do mundo, o amor Perto do apófago Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que o iré É você que ame, que ame Que ame, que ame Será talvez que minha ilusão Vai dar meu coração Com toda a força Pra esse amor se me fazer feliz Eu destino não quis De ver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu viro Que o seu amor não era O era, o era Morto na beleza fria de Maria Eu me ouvi a vida Eu me ouvi a vida Recego e moleu Não foi que broto Maria De Margarida nasceu Eu me ouvi a vida Recego e moleu Eu me ouvi a vida Não foi que broto Maria De Margarida nasceu Eu me ouvi a vida Eu me ouvi a vida E me ouvi a vida Recego e moleu Não foi que broto Maria De Margarida nasceu Eu me ouvi a vida Recego e moleu Não foi que broto Maria De Margarida nasceu Eu me ouvi a vida 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 Eu me ouvi Fugir agora Não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Eu sou céu e mar Eu sou selo e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E meu amor é imensidão Oh-oh-oh-oh-oh Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escombeu do nosso bem Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou Me dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma, desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve pra gente não espiar Me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz o que é que eu faço dessa vida sem você Quem é que vai me levantar agora? Vê se não perde a hora pra me refazer Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Sinto coisas que eu não sei dizer Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você 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 O tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz É antigo o que eu sou, antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Nem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo o que eu sou, antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo o que eu sou, antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz eu digo o que eu sou, antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Sem mais eu fico onde estou Algo me passa por ti, eu sinto E quando estás tu, eu sei Que o amor se me escapa Eu sei que o amor se me escapa Eso me gusta, chegou o momento De abrir o coração, nas hijas Entregarme sem medo ao amar Dime por que eu sinto calor no invierno E por que tudo ha cambiado desde que tu estás Desde que estás aqui, sabes Tu me provocas emociones Con síntomas de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Para mi es nuevo, no había pasado De amores, yo no sé qué mal Tu me has hechizado La vida vuela sin condiciones El viento gira, no hay quien lo pare El destino nos une Pero es hoy Pero es hoy Que debo decidir cuál es la puerta Y estoy seguro de que mi lugar Es junto a ti Lo mío es junto a ti, sabes Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Yo he sido siempre más bien distante Es conocida en mi albatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Es por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Yo he sido siempre más bien distante Tu me provocas emociones Un síntoma de amor La prueba ya está escrita en mi piel Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie Presiento que esta vez me enamore Yo he sido siempre más bien distante Es conocida en mi apatía constante Tu has cambiado mi forma de ver Eres por ti que ha vuelto a mi la primavera Tu me devuelves ilusiones Te siento como a nadie La prueba ya está escrita en mi piel Lo siento en mi piel Síntoma de amor Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais Você diz não saber O que houve de errado Não me abandone jamais 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 Eu te desejo Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo Não me abandone jamais Você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Eu te desejo Eu te desejo muitos amigos Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste Quando você ficar triste Que seja por um dia E não um ano inteiro E que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você Diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo O dono de quem Desejo Que você Desejo Que você tenha a quem amar Que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda há Existe amor pra recomeçar Eu desejo Que você tenha a quem amar Eu desejo Que você tenha a quem amar Ainda Ainda há Existe amor Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Ela Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar Encarar numa boa Como se o meu coração Não fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Amigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela 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 Se o amor que morreu dentro dela